Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer o cremosinho geladinho maravilhoso, gente, de manga. Hoje, por incrível que pareça, me pediram manga e eu não tinha manga. Então bora fazer leite com manga, porque não mata ninguém, né? E mata a sede e a vontade. 395 gramas de leite condensado, usando duas mangas tome, aqui no liquidificador. Manga com leite, mas você também pode fazer com suco, tá? Vai ficar uma delícia esse cremosinho aqui, gente. Nossa! Eu abri o outro leite condensado que tava aqui, na pia, que eu peguei dois. E aqui vai o nosso iogurte natural, tá? É aquele que não tem açúcar. É o natural, tá bom? E vamos lá colocar. Eu vou tirar essa aguinha aqui, ó, do iogurte. Eu não gosto de colocar essa aguinha quando ela já mostra aqui em cima que tá fresquinho, né? Esse iogurte aqui, ele foi feito agora, foi fabricado agora no dia 10 do 9. Então, ele tá fresquinho. Aí você vê assim que tá fresquinho quando tem essa aguinha. Aí, é igual o queijo. Aí, quando a aguinha sumiu, é porque ele já tá dando tempo de validade. 3 colheres de açúcar impalpável, 3 colheres de leite em pó. Vou colocar aqui no olhômetro, né? Porque de tanto fazer, você já vai pegando o jeito. Mais um pouquinho. 3 colheres cheias. Gente, por incrível que pareça, o açúcar impalpável, ele dá uma diferença sim. Surpreendente. Já vou colocar a liga neutra também. Aqui tem 10 gramas. Oh, mentira. Aqui tem um pouquinho mais de 15 gramas de liga neutra, mas vai esse pouquinho aqui, ó. Já acabou. Agora, é só bater por aproximadamente 2 minutinhos. Gente, até lavei a tampa porque queria escorrer por aqui, sabe? Aqui por cima. Ó. Aí, agora eu tô tirando aí, tá encolhendo. Ficou muito cremoso. Não coloquei suco, tá? Tá natural aqui. Palavra. Aí, mas eu vou vir mostrando pra vocês o com suco também. Ó, tava vazando por aqui. Você já acredita numa coisa dessa? Aí, agora, ó, já lavo aqui a tampinha pra não ficar... Não vou precisar bater mais. Não vou precisar bater mais e eu vim falar aqui com vocês um negócio. Tá? Vim falar aqui pras pessoas que tá me pedindo. Abóbora com coco. Não faço, gente, esses sabores. Não faço de caju. Não tem saída, não tem saída. Eu perdi dinheiro fazendo... Vou deixar um pouquinho tampado aqui enquanto eu falo com vocês. Eu perdi dinheiro fazendo alguns sabores, assim, inusitados, sabe? Que a gente... Às vezes, porque uma pessoa fala Ai, você não tem o de abóbora? Você não tem o de jaca? De cajá? Gente, qual mais? Só faltaram pedir geladinho de pepino já. Porque, olha... Aí eu peguei e falei assim Não, vou ter que investir nesse que o pessoal tá me pedindo aí. Aí eu vim aqui falar com vocês o que que aconteceu. Minha experiência. Investi no de jaca. E uma que eu não gosto de jaca e não suporto nem o cheiro, gente, da jaca. Me fez até mal no dia que eu fiz geladinho de jaca. Então, eu acho que essa e outras coisas a gente aprende. Se a gente aprende pesquisando mais E nem tudo que os clientes pedem pra gente A gente vai sair fazendo adoidado, né? Igual já me pediram bolo de pote de jaca também. Eu não sei se a pessoa tava zoando com a minha cara Mas ela falou com ar de deboche. Então, eu tava no começo da minha carreira E eu não desenvolvi o bolo de pote de jaca Não sei nem pra onde vai Não sei nem como que faz Verdade, gente O que eu tenho pra ensinar pra vocês Eu venho aqui e mostro Mas tem coisa que... Seriamente, tem coisas assim Que parece que tem gente que tá pedindo pra você fazer Que é pra você fazer só pra ela Mas ela sabe que ninguém mais vai comprar Ou a moça também que me pediu geladinho de caju Eu senti também que ela tava tirando uma com a minha cara Isso foi no ano passado, tá? Mas a gente acaba lembrando dessas coisas que acontecem Ela pegou e me pediu geladinho de caju Eu passei até mal pra fazer Porque eu não me dou com caju Não me dou com jaca O cheiro me faz muito mal Desde criança, gente Aquilo ali é a kriptonita do super-homem pra mim, sabe? Então, eu passei muito mal Muito mal com aquele cheiro de caju em casa Meu Deus, quase desmaiava Mas beleza Fiz, acho que aproximadamente um pouco mais de 10 geladinhos de caju Chego... A primeira pessoa que eu fui Assim que eu saí da estação do Braz Ela no box da... Que essa moça que pediu geladinho de caju trabalha Eu... Oi, amiga Ela... Oi, amiga Eu falei assim Tem geladinho de caju hoje Ela... Ai, hoje eu não quero Vendi todos os geladinhos Menos os 10... 10, 11 ou 12 geladinhos de caju Que tinha Ninguém quis Babinha, o que que você fez com geladinho de caju? Levei, 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 levei Acho que vendeu só um Depois de uma semana Fiquei levando, levando Sempre oferecendo Baixei ele pra... Aí já tava 3 reais Baixei ele pra 2 reais Já tava quase dando de graça Ai eu peguei e falei assim Eu vou jogar fora Ai eu passei por um rapaz Que fica ali perto de um açougue Que eu também oferecia Eu falei assim Tudo bom? Ele tudo bom Tá vendendo o que? Eu falei assim Geladinho Aí ele falou assim Tem de que? Eu falei assim Agora só tem de caju Aí ele falou assim Ai, de caju Eu falei assim Ai moço, você quer? Eu te dou tudo aqui Peguei, coloquei tudo Dentro de uma sacola E dei pra ele Ele é, não é o meu Não é um dos meus preferidos Não, mas de graça A gente aceita Você acredita Que ele falou isso pra mim? É um rapaz Que ele engraxa a sapato Lá perto de um açougue Que eu trabalho no braço Ai gente, fiquei nessa Então eu não caio mais Nessa onda de Ai, faz de jaca Ai, faz disso Faz daquilo Você tem que fazer o que vende Tá? Você tem que ter um cardápio Do que mais sai Se tá saindo só coco Chocolate maracujá Fique o ano todo Com coco, chocolate maracujá E esse tipo de coisa Você aprende aonde também? No e-book Então eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo Coisas que você vai ficar Surpreendida Que tá lá no e-book Assim, mais de 50 receitas De geladinho E você tá pensando Que você vai encontrar Esse geladinho Que ninguém nunca viu? Não, você só vai encontrar Os tops Tem geladinho de bis Geladinho de kitkat Nossa gente É uma imensidão de receitas Tem com água Com leite Eu falei pra vocês Da moça que falou De cliente Com problema Com lactose Ela tá misturando Um litro de leite E um litro de água Pra esse tipo de cliente Então isso daí Você não vai aprender Isso aí no e-book não Ou é leite ou é água Tem cada público Você vai ter geladinho Pra cada pessoa Do seu público Pra cada pessoa Ali das que você atende Então tem coisa Que realmente não dá Pra vender Tem coisa que realmente Não tem saída Então é uma na vida Outra na morte Sabe? Então eu super indico Assim o e-book Pra você pegar conhecimento E ver que muita gente Realmente Tira uma com a nossa cara E quando a gente Não tá preparada Igual no passado Eu não tava preparada Pra muita coisa Eu não tava preparada Então vocês sabem Que aqui no meu canal Eu não passo só a receita Eu passo também Pra você as minhas experiências Então quando chegar Uma amiga, né? A gente fala bem assim Quando chegar uma amiga Te pedindo um de jaca Com açaí Você fala assim Tá bom amiga Vou fazer Mas por enquanto Que eu não faço Eu tenho esses aqui Vai enrolando ela Enrolando ela Enrolando ela Porque um só Não vale nem a pena Comprar a jaca, né? A não ser que na tua rua Tenha um pé de jaca Então eu super indico Você se profissionalizar Nos teus bolos de pote Nos teus brigadeiros Nos teus geladinhos Porque o que vai chegar De armadilha No teu caminho Você vai cair Assim como eu caí Pode ter certeza Que tem hora Que a gente quer Tanto agradar o cliente Que a gente Ele fala Ai, eu quero Eu quero mais Nutella Nesse bolo de pote Aí Se você tiver Só querendo agradar o cliente Você vai colocar Uma camada de um bolo E vai colocar Um tanto assim De Nutella E na hora que você For vender Ele não vai querer Pagar o preço Que você Que você vai pedir Tá? Então Você tem que saber Direitinho O público Como que Que funciona Como que é A situação Muita gente Tá falando Ai, eu não tô sabendo Lucrar congeladinho No ebook Tem Mostra direitinho Lá Como você Vai tirar A tua A tua renda De lá Gente, porque eu já Quebrei a cara Eu já quebrei duas vezes Nesse negócio E eu falo pra você Vale a pena Dá uma garantida Aí Já vai lá Aperta aqui Na descrição Do vídeo Tem um linkzinho Azul Você clica e vai lá Tem uns que já mostram Algumas receitas Assim de graça Então acho que vale Super a pena Deixei ficar um pouquinho Mais cremoso Aqui Ficou uma corzinha De milho Assim levemente Amarelinho Se você fizer Com o suco Vai ficar um pouco Mais amarelinho Do que tá aqui Tá bom Então agora Eu vou pegar o funi E vamos preencher Nossos saquinhos O saquinho Que eu vou utilizar Aqui hoje É o 5x25 Ele é um pouco Menor Que o tamanho De uma régua Aí o 5x30 Ele é do tamanho De uma régua Tá Me perguntaram Quanto que eu coloco Dentro dos meus geladinhos O cremosinho Aqui ele tá com 100ml Eu tô medindo ele Do tamanho Desse copo aqui Ó E tá dando 100ml certinho Ó 100ml certinho De cremosinho Muito fácil De dar o nó Aqui eu não tô Utilizando nem a fitinha Olha que lindeza 100ml No saquinho 5x25 Gente Eu tô aqui rindo Sozinha né Eu tô aqui enchendo Os saquinhos Aí eu vi uma mensagem Hoje de manhã Troquei o funil Porque eu tava Com aquele lá De bocona de garrafa E coloquei tudo aqui No Nesse Nessa outra jarra aqui Pra facilitar o biquinho Que ele ficou grosso Mas não ficou tão grosso Sabe O suco deixa Bem grosso Tá Mas ó Olha que lindinho Aí gente Eu tava lembrando Aqui agora Hoje de manhã Uma moça Que deixou mensagem Aqui no canal Ai gente Eu fico Eu racho o bico Nem desabafando Não com vocês Contando as coisas Da vida né A pessoa falou assim Comigo E aí você é muito folgada Faça receita E não coloca na descrição Do vídeo Vou ficar te dando Deslike Até você aprender A colocar A receita Na descrição Do vídeo Aí é Você vê Como que as pessoas Tá precisando De educação Mas eu nem Eu nem fico Assim Chateada Nem nada Pra esse tipo De comentário Porque eu só começo A enxergar o que Coisas que a gente Só tenta Tenta não acreditar Mas é É verdade As pessoas Estão cada vez Mais folgadas Mesmo Querendo tudo Mastigado na mão Se você quiser Receita E você tiver Força de vontade Você vai assistir O vídeo E vai anotar Nem que você Assista esse vídeo Só uma vez Tá pensando o que? Tá pensando que eu Que eu tive as coisas De mão beijada Assim igual eu passo Aqui no meu canal Eu venho aqui Com o maior carinho Sabe gente? Ninguém vem com arma Na minha cabeça Falando Ó Vai lá e posta Um vídeo de geladinho Não Eu venho aqui De livre e espontânea vontade Vocês sabem Que tem canal Aqui no youtube Que posta vídeo Uma vez por semana Eu posto aqui Com o maior carinho Pra vocês Não sou obrigada Por ninguém Não é por dinheiro Porque quando Eu não estou bem Psicologicamente Ou fisicamente Eu nem abro a câmera Eu nem gravo Eu nem Nem tchum Sabe? Não vou trabalhar Quando eu não tô bem Eu não tô bem Eu não tô bem Eu não vou ficar bem Por dinheiro Ou não vou ficar bem Pra agradar os outros Sabe? Então É Pra essas pessoas Que eu falo isso Eu não tive Nada de mão beijada Eu não fiz curso Porque eu não tinha dinheiro Pra pagar o curso Então se você Tá tendo as coisas assim De graça Não adianta falar Ai mas eu pago internet Você paga internet Porque você sabe Que se você ficar sem internet Você vira o homem das cavernas Porque o cabra Fica um dia sem internet Já fica atrasado Num monte de coisa Num monte de assunto Então tem gente Que fala Ai mas eu pago internet O pato tá pagando internet Porque você quer Porque se você não pagar internet Aí é problema seu Não é problema nem meu Nem de ninguém não Tem gente que acha Que o porquê paga internet Tá pagando as vezes Não sei Tá pagando o salário do mundo Não é assim não Você tá pagando internet Porque você sabe Que sem internet O negócio fica louco né Ai gente eu dou risada Aqui sozinha sabe Eu fico aqui as vezes Eu não ligo a câmera E fico aqui fazendo minhas coisas Ai eu começo a dar risada A dar risada sozinha sabe Das coisas assim Que eu leio por ai Das atitudes das pessoas Ai eu fico só observando As pessoas dizendo assim Nos canais Tanto em outros canais Quanto no meu Fala demais Posso alugar receita Ai acelera o vídeo Faz a receita errada Ai depois volta Caramba Falou tanto que eu acelerei o vídeo Pulei a parte que cozinhava o abacaxi Igual o rapaz aqui do meu canal Ele me achou tão chata Que acelerou o vídeo E pulou a parte que eu mostrava Que tinha que cozinhar o abacaxi Aí perdeu mais de 15 geladinhos Porque amargou tudo Ai na parte que ele tinha pulado Ele voltou Só pra ver eu falando Ai gente então Tem que cozinhar o abacaxi com açúcar Ai gente Eu com as minhas prosa aqui Eu fico que fico Viu Ai esse daqui eu acho que eu vou fazer grandão Pra mim Porque olha gente Tá uma delícia Poxa ainda sobrou recheio Vai dar pra fazer mais ainda Então Mais dois Deixa eu ver aqui Ai gente Ai vou terminando aqui Já volto Viu Gente Acabei de arrumar tudo aqui no prato Renderam 15 geladinhos Uma delícia Olha Se eu não soubesse que esse geladinho era de mango Eu ia falar que ele era de milho Então dá pra você tirar foto também com o milhinho de lado Se você ainda vai fazer o Olha eu ensinando os truques pro povo Se você ainda vai fazer o de milho Ainda não fez Dá Esse aqui passa pelo de milho facinho Olha pra isso Não passa? Dá pra falar que é de milho Dá pra falar que é de maracujá Dá pra falar que é de manga E tirar foto com as frutas tudo do lado Que vai ficar a coisa mais linda Ai gente Vou ficando por aqui Tá bom? Ó Que delícias Mas esse daqui é o de manga Viu? Aí vamos vir fazer depois o de milho De latinha Que é uma delícia Já tem aqui no canal Espero que vocês tenham gostado Tá? Se gostou Deixa teu joinha aí Um beijo pra vocês Boas vendas Pra nós Tchau gente